A polícia militar recebeu uma denúncia contra um homem por ameaça contra a companheira. O caso foi registrado em Ladainha. Você vai contar disso aí, Fantônia? Muito bem, Nicomédias. Na cidade de Ladainha, a polícia militar foi acionada. E aí o que acontece? Uma suspeita de violência doméstica. O cidadão ameaçava a companheira dele, utilizando a arma de fogo, também os demais parentes. E aí o fato chegou ao conhecimento da polícia, que a gente sempre fala. Mulher não tem que tolerar marido, companheiro violento ou pessoa agressora, ficar sob ameaça. Para isso existe a polícia. E aí a polícia foi lá, conseguiu localizar o cidadão. Ele foi levado para a delegacia e no imóvel foram arrecadados ainda as armas aí. Duas espingardas, uma garruxa, munições. E esse cidadão agora vai passar, tomara que ele passe por um processo de reconciliação, vamos chamar assim, bem democraticamente, bem educadamente, de reconciliação com a família, para ele entender que esse não é o caminho. Porque do contrário vai sofrer as sessões da lei, Nicomédias. O armamento, a arma antiga, a arma atual, no meio disso a violência que impera, cruz credo.